Bom, nesse vídeo nós iremos demonstrar aqui uma operação de conexão e tubulação durante uma perfuração com MPD. Vamos iniciar aqui, já temos o posto praticamente configurado. Estamos com o fluido MUD1, deixa eu adicionar aqui, configurar para 500 talons por minuto. Estamos com o ECD de 10, CMWD de 10, o BHP está em 3.580, PSI, vamos lá. O meu objetivo é manter tanto a ECD quanto o BHP durante a conexão, durante a operação de conexão. Então deixa eu habilitar aqui o ECD. Antes de iniciar a perfuração, eu vou trocar o fluido. Coloquei meu fluido, o fluido agora é 1 de 2. Estou com a minha broca a 2.126 metros, 2.126.7 metros de profundidade. Então, podemos ver aqui que o meu SBP já está aumentando, controlando as minhas condições a respeito do BHP. Pode ver que eu estou com o BHP mantido aqui com 3.780, 708 e 9 PSI. Vamos aguardar aí o retorno do fluido até a superfície. Para aí darmos início a perfurar, a perfuração, perfurar em alguns metros e aí eu vou entrar no processo de conexão. A temperatura do meu posto está no interior da coluna, eu estou em torno de 87. Anular, 84. Anular, 84. Informação, 160. Quarenheit. Já tenho o fluido da superfície, já tenho retorno. Deixa eu só configurar aqui, para melhorar esse meu SBP. Aumentar um pouco o SBP, como eu vou fazer a conexão, para ele ficar bem visível e ter um melhor detalhe de pressão ali no gráfico. Acho que fica melhor assim. Vou aplicar aqui. Perfeito, show de bola. Bom, então, estamos vendo aí que já estamos com o SBP de 111 PSI, SPP 1167, BHP 3.708 PSI. Mantido aí com uma ECD 10.36. Bom, então, vamos começar a perfurar. Deixa eu botar aí uma rotação RPM de 50. E eu vou considerar aqui 25 metros por hora. 25 metros por hora. Deixa eu botar aqui para o SBP. Opa. Então, aí já estamos perfurando. Deixa eu botar aqui. Cuttings. Aqui. Perfeito. Então, já estamos perfurando aí. Já estamos com 2.131. 2.131. Começando com 2.126.7. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui que já está muito rápido. A minha empréstica está com 106. Essa espécie. Vamos lá. Não. 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 Pode ver aqui, 3.731, 2.730, está mantendo minha PHP. Atenção do interior do 9.7, que é o fluido, temperatura 85.4 Fahrenheit, no MWD, 10.03, o MWD, 10.37, 10.36. Perfeito. Quase com os rendimentos perfurados já. Atenção de 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 2 horas. Perfeito. Agora, estou com 2.150 metros já perfurados. Vou partir para o processo agora de conexão. Deixa eu botar aqui. Bom, vou manter aqui mesmo. Primeira coisa, então, eu tenho aí já o meu SBP com 98 PSI, mantendo o meu BHP, 3.708. Perfeito, perdão. Recebi 10.36, MWD 10.04. Vou tirar a rotação. Deixar a rotação, mantendo a bomba. Perfeito. Agora, circular o cascalho da superfície. O SBP voltou a subir novamente. Deixa eu mudar esse. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar aqui. Vou mudar aqui. save perfeito pode ver aqui a relação a velocidade do meu anular 1.19 2.33 2.33 ok deixa eu entrar um pouco mais aqui não tem para acabar perfeito não tem 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 sem cascais agora vamos dar início aqui à minha conexão começar a diminuir gradativamente aqui aqui o vazão da bomba e começar com meu foi e você viu que o sdp já tá aumentando a 300 e aqui é melhor 236 PS, 236 PS de SPP, meu BHP mantém 3.708, vai ser de 10.36 para fazer o processo da alteração de conexão de tubo. E aí, melhor, 8 horas, 4 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas é melhor. Deixa eu ver o que eu botei, como eu peguei aqui para trás. Perfeito. Pode estar atualizada. Bom, podemos ver aqui a minha SBP, aqui nós podemos ver a minha ECD e o meu MWD. Aqui o SPP, agora, já finalizei lá a minha conexão, eu vou voltar a perfurar. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Aqui. Pronto. 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 Aparente um pouquinho a coluna aqui. Perfeito. Agora vou voltar a militar bomba. A 500 gramas por minuto, o SBP já está em lenda. Perfeito. Agora, vou colocar o RPM a 50 e manter a minha taxa de penetração de 25 metros por hora. Podemos ver aqui com relação ao gráfico, enquanto eu estava perforando, eu estava mantendo ali uma pressão entre 112, uma SBP na verdade, 98, 112, 119, e aí quando deu início a minha conexão, ela foi gerenciando ali a pressão de anular para manter o meu DHP, também mantendo o meu ECD, para eu não ter nenhuma variação em que eu afete tanto o meu gradiente de poro como o meu gradiente de fratura. Então, aqui nós podemos ver aí uma conexão durante uma operação de uma perfuração de MPD, fizemos uma operação de uma conexão e aí é importante que depois pode gerar um relatório para entender, dependendo da profundidade, quantas conexões foram feitas, a cada profundidade e aí fazer a comparação do seu SBP, para entender com relação aí como que foi o desempenho dessa operação. E aí se teve alguma variação, alguma coisa que possa ser anormal ou não. Então, eu quero agradecer e espero que vocês tenham entendido, deixa eu só voltar aqui no CD, vamos ver aqui, todos os meus limites de gradiente de poro e gradiente de fratura, mantendo aqui, meu ECD manteve 10.36, o MDW dele 10.06, BHP e o meu SBP em 107 agora, mantendo minha perfuração aí a 50 RPM e o RLP a 25 metros por hora, uma vazão aí de 500 GPM, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço e nos vemos aí no próximo vídeo.